Antes tarde do que nunca, já era para ter reconhecido já há anos, há muito tempo e infelizmente ficou essa polêmica nesse tempo todo, muita política envolvida também e isso atrapalha muito, mas para o bem do futebol a CBF reconheceu que o Flamengo é o campeão de 87. Por coincidência, três ou quatro dias atrás eles entregam a taça da bolinha para o São Paulo e hoje eles decidem que o Flamengo realmente foi o campeão de 87, então eu acho que o Flamengo era o verdadeiro dono da taça das bolinhas, é como eu falei, eu acho que dificilmente o São Paulo vai devolver a taça das bolinhas, uma forma de corrigir isso hoje seria fazer um outro troféu, a taça das bolas e dar ao Flamengo.